Galera, olha só. O pessoal gosta muito que a gente fala sobre cartões de crédito. Então vamos falar sobre cartões de crédito. Talvez não seja o mais recomendado por mim, mas vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o cartão Roca, da Roca Confecções. Se é do teu interesse, permaneça no vídeo até o final. Até o final, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e bora lá. O cartão Roca Forte Brasil é uma escolha de destaque para aqueles que buscam um cartão de crédito repleto de benefícios e facilidades, especialmente projetado para atender as suas necessidades financeiras ao seu estilo de vida. Com uma ampla gama de vantagens, exclusivas opções de pagamentos e muito mais do que isso aceito em todo o território brasileiro. O cartão Roca Forte Brasil se destaca como ferramenta essencial para otimizar o seu dia a dia. Mas vocês não sabem o tanto que deu trabalho para decorar esse texto aqui da Roca Brasil. Claro que isso aqui, quem pôde entender sabe que eu estou apenas mencionando um texto da Roca Forte Brasil. Mas eu costumo não utilizar muito esses termos, mas eu estou entregando para você o que vocês gostam, que é a questão de cartão. Iraldo, sendo você mesmo agora eu, vale a pena ou não vale? Bom, para início de conversa, como eu sempre falo, é um cartão que eu conheci tem pouco tempo, pelo menos sem falar tem pouco tempo, mas que se adapta ao estilo de muitos brasileiros, especialmente aqueles que não tem tantas opções. E quando eu falo tantas opções, eu falo daqueles que não tem tantos cartões. Posso ser um bom cartão para você sim, pois é um cartão Mastercard que é aceito aí no mundo inteiro. Iraldo, como eu faço para solicitar o cartão Roca Forte Brasil? Segundo a própria Roca, para a solicitação desse cartão, cartão que você solicita de forma simples e tem uma resposta muito rápida. Agora, se é rápido ou não é, já não é problema meu. Isso são opções aí faladas pela própria empresa. Segundo a própria Roca, pessoal, você poderá utilizar o seu cartão antes mesmo do cartãozinho físico chegar. No momento da aprovação, você já consegue ter acesso ao aplicativo e conseguir utilizar o seu cartão. Lembrando que o link para a solicitação desse cartão vai estar na descrição desse vídeo. Ou então, um link, eu vou deixar um link lá na descrição, vocês vão até lá na página, lá na página vocês conseguem clicar lá e solicitar o seu cartão. E mais importante do que isso, volte aqui e diga nos comentários se você foi aprovado ou não foi aprovado. Lembrando que esse link, esse link aqui foi passado diretamente pela Roca e possa ser que algumas pessoas vão ser aprovadas de forma simplificada. As primeiras pessoas que tentarem solicitar o seu cartão, então corre e peça o seu. Segundo a própria Roca, informações na tela, você poderá incrementar o seu limite pagando de forma pontual. Vamos ler o que eles dizem? O Cartão Roca Forte Brasil vai além de ser apenas uma ferramenta de pagamento. Ele é uma via para construir sua confiança financeira. Ao efetuar o pagamento de suas faturas de forma pontual, você tem a chance de aumentar o seu limite de crédito, proporcionando uma maior flexibilidade e poder de compra. Esse é um passo fundamental para atingir seus objetivos financeiros e tornar seus sonhos realidade. Bom, então está aí para todos vocês as informações da própria Roca Brasil. Segundo informações da própria Roca, se você aderir ao cartão, na modalidade Mastercard, ou seja, aderir ao programa de fidelidade da Mastercard, você vai ter uma gama de benefícios, tá? Nas lojas que fazem parte ali, são coligadas a Porte Brasil, tá pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui, as lojas parceiras ali, tá? Segundo eles, nosso objetivo é recompensar sua fidelidade, recompensar você que é fiel, tá? Que paga certinho, oferecendo oportunidades empolgantes para economizar enquanto faz suas compras. Adicione valor às suas transações e desfrute de experiências de compras mais gratificantes. Mais uma vez, lembrando que eles estão levando ali para dentro de suas plataformas, suas lojas parceiras, tá? Eu não preciso falar aqui sobre o cartão ser da modalidade internacional, no caso Mastercard, tá? Mas, sendo Mastercard, é aceito em qualquer lugar do mundo. Segundo a empresa, eles estão prometendo para você um aplicativo onde você pode ter comodidade, facilidade e gerenciamento do seu cartão Roca Forte Brasil, tudo na palma da sua mão, tá? Pelo seu smartphone, é claro. Olha só, acompanhe suas faturas, data de vencimento, limites de crédito, extratos seguros e uma série de serviços diretamente na palma da sua mão. Tenha uma visão clara e detalhada de suas transações, permitindo que você tome decisões informadas e mantenha sua finança organizada, tá? Ok, pessoal? Então, estou trazendo informações da própria Roca. Não estou recebendo nada da própria Roca. Lembrando que o link está na descrição. Vocês podem ir até lá onde eu falo sobre as informações, tá? A gente tem um site aí que vai falar basicamente sobre cartões de crédito, tá? Diretamente para cartões de crédito, que é o cybercartons.com.br. Link na descrição. Clicou lá. Vai para a postagem que fala sobre o cartão da Roca Forte Brasil e lá no finalzinho da página, a gente vai ter lá um botão onde vai te levar para a página onde você pode solicitar o seu cartão. Lembrando que você, de chegar primeiro, pode ter mais vantagens e talvez ser aprovado no seu cartão de crédito. Então, está esperando o quê? Corre lá. Finalizar o vídeo, a Roca está trazendo uma informação muito importante para você do porquê você confiar nessa instituição. E olha só, O cartão Roca transcede a mera função de pagamentos. Ele se torna um parceiro confiável para as suas necessidades financeiras. Com benefícios exclusivos, opções de pagamentos convenientes e um aplicativo móvel abrangente, ele oferece uma experiência completa e prática. Com o cartão Roca Forte Brasil, você pode ter controle sobre suas finanças e desfrutar de uma vida financeira mais organizada e gratificante. Peça o seu hoje mesmo e comece a aproveitar todos os benefícios que ele oferece, tá? Então, está as informações aí para você lembrando que tudo que eu trouxe aqui é da própria Roca Forte Brasil. Não tem nada a ver com isso. Eu estou trazendo informações porque a galera fala que eu costumo falar sobre cartões novos que foram lançados recentemente, tá? Então, corre, peça o seu. O que eu acho? Bom, eu não acho nada. Vou correr lá e vou solicitar o meu cartão também, tá? Se você gostou, se você gostou das informações, se você já pediu esse cartão, foi aprovado ou não foi aprovado, se você já utiliza, deixe o seu comentário aqui embaixo e é muito importante a gente saber o que vocês acham aí, tá? E se tiver mais algum cartão aí que está estourado no momento, mande informações para a gente que a gente vai produzir um conteúdo sobre esse cartão, tá? E para você, empresas de cartões que estão no mercado, se quiserem divulgar, mande para a gente aí um link de informações sobre o seu produto, a gente anuncia aqui e deixa o link assim, como a gente deixou o link da Roca Forte Brasil, tá? Um abraço a todos vocês, eu fico por aqui, fui!